Mais uma pra vocês Ela me ensinou bem direitinho como é que faz Eita, bicha diferente, meu rapaz Ela mentia toda hora, me enganava demais Eita, bicha diferente, meu rapaz Quando eu ligava pra ela, ela tava assim preocupada Mas o stories dela mostrava ela na farra Virando o litro, beijando outros caras Tava me ensinando a viver na cachorrada Eu tô viciado em farra e minha vida é putaria Isso é tudo culpa da professorinha Minha vida agora é essa, eu pego uma todo dia Isso é tudo culpa da professorinha Eu tô viciado em farra e minha vida é putaria Isso é tudo culpa da professorinha Minha vida agora é essa, eu pego uma todo dia Isso é tudo culpa da professorinha Faz um sucesso pro Brasil Vai, vai, vai professorinha Ela me ensinou bem direitinho como é que faz Eita, bicha diferente, meu rapaz Ela mentia toda hora, me enganava demais Eita, bicha diferente, meu rapaz Quando eu ligava pra ela, ela tava sempre ocupada Mas o stories dela mostrava ela na fala Virando o litro, beijando outros caras Tava me ensinando a viver na cachorrada Eu tô viciado em farra, minha vida é pontaria Isso é tudo culpa da professorinha Minha vida agora é essa, eu pego uma todo dia Isso é tudo culpa da professorinha Eu tô viciado em farra, minha vida é pontaria Isso é tudo culpa da professorinha Minha vida agora é essa, eu pego uma todo dia Isso é tudo culpa da professorinha Acho que aprendi direitinho, hein? Ai, papai! Chama no Fize!